Bom dia, gente, vamos lá para mais uma palestra super interessante, importante nessa nossa semana tão rica, certo? E agradeço desde já a presença do Daniel Salvatore, do engenheiro Daniel Salvatore. E gostaria de dizer a todos que sejam muito bem-vindos à 23ª SEAL, a Semana das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo. Eu, professora Frida, vou mediar essa conversa junto com a professora Vini. E gostaria de dizer que esse evento é anual e proporciona aos alunos da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo da Univap uma sólida formação técnica, científica e profissional. Nesse evento são apresentadas palestras e minicursos das áreas de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Engenharias, Aeronáutica e Espaço, Agronômica, Ambiental e Sanitária, Biomédica, Civil, da Computação, de Produção, Elétrica, Mecânica e Química. E está conosco hoje o palestrante Daniel Salvatore, que vai nos falar sobre a ITA Construtora, 40 anos de soluções construtivas em madeira. Mas antes dele começar a sua explanação, eu vou pedir que ele se apresente e nos conte um pouquinho da sua trajetória. Então, Daniel, agradecemos desde já a sua presença e a palavra é toda sua. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Professores, universidade, obrigado pela presença dos alunos. Eu sou engenheiro civil, sou formado pela FEI, 97, e comecei minha carreira trabalhando, na verdade, estagiando com engenharia de solos, e depois, logo que eu me formei, já caí de paraquedas na ITA Construtora. Para ser bem sincero, eu não conhecia nada de madeira, a gente, infelizmente, não teve nada sobre isso na faculdade, né? E tudo que eu aprendi, eu devo ao Hélio, devo a todos que me ajudaram lá na empresa. E depois de mais ou menos uns oito anos, eu saí para trabalhar com engenharia outra área, né? Trabalhar na área de engenharia elétrica. A gente foi montar duas usinas eólicas e operar as duas usinas. Então, foi uma experiência completamente diferente. E como as coisas vão passando rápido, a gente, depois que é picado pelo bichinho da madeira, a gente não esquece. Então, eu liguei, depois de um tempo, para o Hélio e perguntei, esse aqui é um sócio? Eu estou querendo voltar para a área. E ele foi muito bacana, comigo, com outros funcionários que trabalhavam também na época, que a gente trocou o nosso trabalho por sociedade. Então, durante cinco anos, esse foi o nosso acordo, deu super certo, enfim, a empresa hoje cresceu, a gente já está com 40 funcionários e, desde então, trabalhando com sanho e madeira. Bem resumido, é isso que a gente fez até agora. Muito bom, obrigada, Daniel. E você vai colocar a sua apresentação? Vamos lá. Já? Para a gente começar? Ótimo. Estão enxergando? Sim, muito bem. Maravilha. Então, vamos lá. A empresa, a ITA, ela começou em 1980, né? E a gente, desde então, vem trabalhando com estruturas de madeira. Deixa eu só... Vamos lá. Isso aqui é um pouco da história, que... Para vocês terem uma linha do tempo, né? Terem ideia do que a gente já fez, né? Como é que a gente começou. Então, a fundação, como eu tinha dito, em 1980. Em 87, a gente montou a unidade onde a gente está até hoje, que é a Invagem Grande Paulista. E com uma diferença do que é hoje, porque hoje a gente tem uma linha de produção e, naquela época, a gente trabalhava com setores de trabalhos específicos, em que funcionava mais ou menos assim. Você pegava as peças que você recebia, né? Já cortadas de madeira nativa, aparelhava. Então, eram cinco pessoas em cada estação. Depois passava para a próxima estação, fazer toda a usinagem, por exemplo, de tupia. Depois a gente passava para outra estação, trabalhar com outro ferramental. Mas não era, então, uma linha de produção, efetivamente. Era uma pré-industrialização. Em 1990, a gente fez a residência do Hélio, que talvez seja uma das obras mais importantes da nossa história, porque ela começou a mostrar, de uma forma bem genérica, que a madeira não servia apenas para residências muito simples, porque a madeira estava sempre associada ou a residências de baixo padrão ou de alto padrão, mas nunca associada a um material com tecnologia. E, de certa forma, a casa do Hélio até, por ter, na época, uma casa de quatro andares em madeira, com uma forma completamente diferente do que era comum você encontrar, a gente conseguiu ter um desempenho muito grande no mercado. A gente conseguiu ser mais conhecido. Em 1999, a gente começou a fazer as primeiras obras em eucalipto. Essa foi uma experiência do Aflalo, que é vizinho da casa do Hélio. E ainda não era colado, que é o que a gente faz hoje, madeira laminada colada. Era a madeira serrada de eucalipto. A viga até parece uma viga curva, depois eu mostro melhor, mas era uma viga curva pregada. Então, era uma primeira experiência e foi muito boa. O que nos levou aos primeiros ensaios em 2008 a fazer o laminado colado, porque a gente teve uma ótima experiência com o eucalipto. Então, a gente queria testar com a colagem para ver se funcionaria bem. E foi super bem. Em 2010, a gente fez a primeira obra com o Mauro Munhoz, uma obra que já tinha um balanço que era impossível fazer com a nativa, era de 12 metros de balanço para cada lado, até a próxima região de vocês. E aí passou-se muito tempo, a gente continuava fazendo muitas obras em laminado colado, até que em 2016 a gente participou de uma obra que realmente foi importantíssima na nossa história, foi o Marco também. Foi essa obra da Escola de Tocantins, para a Fundação Bradesco. E com essa obra a gente começou a ser notado como uma construtora que poderia fazer obras grandes também, obras corporativas, enfim, de grande volume. Fora, obviamente, o prêmio que os arquitetos ganharam, que também foi importantíssimo para que o mercado... Porque o Brasil demora sempre um pouco para captar o que acontece lá fora. Então, de certa forma, ainda tinha... Eu não vou nem falar em preconceito, porque isso é uma coisa que, principalmente na área de vocês, de arquitetura, a gente não tem mais, mas os clientes ainda têm. Então, a gente, com essa obra, acho que quebrou a última barreira, que era com os clientes, do que, de fato, existia ainda de preconceito. E agora, em 2021, a gente fez essa obra de um arco de 50 metros, que foi o maior vão que a gente já fez, que é um hangar, que também foi um grande desafio. E, desde então, enfim, é possível fazer... Na verdade, com o laminado colado, vão de qualquer tamanho, né? Você só precisa ter o projeto, que é o mais importante, vindo de vocês. e, depois, uma requisição dos clientes. Aqui, falar um pouco sobre o histórico da madeira nativa. Como eu falei para vocês, a gente começou com madeira nativa. Em 2008, a gente começou os primeiros ensaios com a madeira laminada. Depois, eu conto o porquê da mudança, mas lembrando que isso era o que você tinha disponível na época, lá em 1980. A gente começou a fazer as primeiras obras com o Zanini. Aliás, foi assim que o Hélio... O Hélio pai e o Hélio filho, né? O Hélio que vocês conhecem, o Hélio Júnior, ele é o filho, né? E ele montou a construtora com o pai. E o pai era muito amigo do Zanini. O Zanini, eu não sei se vocês conhecem bem o trabalho, mas era um carpinteiro que, até depois de mais velho, ganhou o título de arquiteto pelo trabalho, pela importância do trabalho. Ele produzia as estruturas na Bahia, estruturas de madeira. ele fazia todos os encaixes, né? Era tudo um trabalho meio manual. Desmontava, numerava as peças e mandava para o resto do país. E aí, essa casa, que, por sinal, é a primeira casa que o Hélio habitou, né? No condomínio onde ele ainda tem a casa atual. Ele, a hora que recebeu essas peças, comentou com o pai, putz, eu acho que é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então, de fato, foi importantíssimo para dar esse start, né? Esse estalo de que a gente trabalharia com madeira desde então. E o Zanini fazia as... Acho que tem o áudio de alguém aberto, não sei se... Bom, aí a... Zanini, você consegue fechar o áudio? Talvez como chefe da sala? Eu vou pedir aqui no chat, tá? Tá bom, valeu. Aí, o Zanini, ele trabalhava assim, desse jeito mesmo, né? Fazendo os desenhos no milimetrado. Isso aqui era o projeto da casa do Hélio. Aí, a gente... Diversas experiências. Essa é para a irmã do Hélio arquiteta, né? Uma das primeiras obras que a gente fez lá no litoral. Aqui é o que eu falei para vocês, né? Do princípio de industrialização. Então, já dá para ver, né? Que aqui... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Você já nota que você tem aqui diversos componentes que eram padrão. Então, a gente tinha pilares padrão, né? Esses aqui são as placas de base. A gente tinha encaixes de viga, que eram padrão. Alguns detalhes... Era um sistema bem simplificado. que permitia com que a gente fizesse e atendesse diversos tipos de arquitetura, mas não o que a gente atende hoje. Hoje, a gente atende muito mais tipos de arquitetura, porque o laminado permite, né? É um material que você consegue produzir com qualquer forma, qualquer comprimento. A madeira nativa, não. Você tem sempre... Agora eu não apareço. Acho que é o Celso. Desligar o áudio. Pronto. Agora sim. Aí... Onde é que eu estava? Ah! Então, a gente conseguia produzir e atender uma boa parte da arquitetura, mas era uma arquitetura que, basicamente, era aquela arquitetura de litoral, né? Telhado, quatro águas, que não era o que a gente atende hoje, em sua grande maioria. Aí, como eu disse, em 1990, né? A gente fez essa primeira experiência com a Kayaba. Eu não sei se vocês sabem, mas, ao contrário do que muita gente nos pergunta e fala, essa arquitetura já chegou dessa forma. A estrutura já veio pronta, pensada pela Kayaba, com todos os tirantes, onde eles deveriam estar. Então, é um arquiteto que, de fato, pensa a arquitetura pensando na estrutura. O que, para a gente, é muito bom, porque facilita muito o trabalho, obviamente. Mas também, quando vocês têm essa noção de estrutura, isso leva, muitas vezes, desafios maiores para a gente, né? Então, é importante que todo mundo... Assim, eu acharia muito interessante que todos os arquitetos tivessem contato com a estrutura. Eu acho que vocês têm, né? Hoje, muito mais do que a gente teve na faculdade. Então, essa... Para quem quiser visitar, dá para a gente combinar, né? O condomínio é bem legal, porque tem a primeira casa lá do Zanini, depois tem essa casa do Hélio, que ele vive até hoje, a casa do lado do Aflalo, tem mais uma casa em MLC, e tem uma outra, agora que ele está fazendo filho dele, que aí é parede, piso, tudo em MLC. É um negócio bem bacana. Então, se algum dia vocês quiserem dar um pulo lá com os alunos, é só combinar com antecedência, obviamente. E a gente visita as obras. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a Kayaba testou todo tipo de estrutura, esse tipo de estrutura é uma estrutura que você trabalhava sempre com módulos hexagonais, e esses subdivididos em triângulos, que é uma estrutura que facilita demais também a produção e o intertravamento, de certa forma, porque o triângulo é uma figura estável, né? Então, é muito fácil de você produzir estrutura dessa forma. Talvez hoje não seja tão viável, né, do ponto de vista econômico, mas permitiu que a gente fizesse muito teste, muita coisa bacana. E o legal dessa obra é que ela tem três apoios só, né? Você está vendo aqui um, dois, três, e você tem essa parte no meio que é pendurada. Ela está pendurada. Ela está pendurada na estrutura. E com o que se me impacta no terreiro? Aí fizemos, na época, né, com artetos jovens, que, enfim, hoje tem um trabalho sensacional, o pessoal, por exemplo, da cidade de Moritim, o pessoal do UNA, está escrito UMA ali, mas é UNA, tá? É a autocorreção do software. Essa aqui é uma casa que é interessante, que ela foi uma das primeiras casas em alto padrão que a gente fez com telha de aço sanduíche. E isso, hoje, por incrível que pareça, tem muita obra de alto padrão que usa, não sei como é que está na região de vocês, mas, na época, ninguém queria usar. Tinha condomínio que era até proibido, né? E foi muito bom para a gente começar a fazer. E isso barateia a estrutura, porque a telha de aço sanduíche, ela vence um vão grande, né? Tem um comportamento bem razoável de termoacúsculo e ela é muito leve. Então, a estrutura de madeira fica mais barata. Essa é a primeira obra em eucalipto, aquela do Aflalo. Então, essa viga, por exemplo, que é a viga curva de cobertura, é uma viga que a gente fez com... Foi pregada. Ela foi, então, um princípio de teste com eucalipto. O resto, todas as peças serradas. Como madeira nativa tem, ou plantada, quando é serrada, tem limitação de comprimento, a gente trabalhou com treliças, né? Na estrutura toda, para poder vencer os vãos e fazer as aberturas. E como a gente tinha receio, eu vou ser bem sincero, a gente é preconceito contra a madeira, né? Porque a gente trabalhava com madeira da Amazônia que você joga dentro da água e afunda, né? Que é muito densa, madeira que tem uma resistência muito alta. A gente não conhecia muito bem o eucalipto, então a gente envelopou toda a estrutura. Ela tem um beiral pequeno, a gente envelopou toda, deixou a estrutura toda para dentro. Mas uma coisa curiosa dessa obra é que o deck do Aflalo, que ele fez com perfis de 4x4, durou mais tempo do que o deck de Kumaru, da casa do Hélio, que é vizinho. Ou seja, estão na mesma situação. E exposta ao tempo, né? O deck exposto ao tempo durou muito mais do que o deck de Kumaru. Então, de fato, a gente teve uma boa surpresa com o eucalipto, que além de ter uma resistência alta para uma madeira que tem média densidade, ela tinha uma resistência também ao apodrecimento muito alta. Então, isso foi bacana para a gente ganhar confiança no material. Algumas outras obras com o Prumunhós que a gente fez, aquele Áreas que eu mostrei é no mesmo local, só que ainda é inativa. Aqui também dá para ver o que é possível fazer com madeira. Você vê, esse balanço aqui seria uma treliça tradicional, uma tesoura tradicional, se não tivesse faltando um pilar aqui do lado. Então, notem que você tem aí quatro metros de balanço com perfis muito pequenos de madeira nativa. Então, dá para você fazer muita coisa bacana com madeira, com pouquíssimo material. O pessoal dos NIT, a gente também fez bastante coisa. Isso aqui é uma obra no litoral. a Bia Meyer, essa aqui é uma capela. Para o Gui Pauliello, aqui é um Áreas. E essa é a última experiência que a gente fez com madeira nativa. O que aconteceu? E aí falar um pouco da nossa mudança. A madeira nativa, a gente passou por diversas fases. A primeira fase de 1980 até 1990, mais ou menos, era uma época de expansão da fronteira agrícola, a pecuária. Então, não existia nenhuma preocupação ambiental. ou pelo menos, ela era muito incipiente. E essa madeira era fruto desse desmatamento da Amazônia para uso da terra para a agropecuária. Depois, a partir de 1990, começou a nascer muito forte um movimento ambiental. só que aí inverteu o total. A gente começou a ser tratado como se a gente estivesse acabando com o planeta. Então, tinha Greenpeace, todo mundo não pode mais construir com madeira. Aquele pessoal do WWF, todo mundo abraça a árvore, não deixa derrubar. E eles perceberam, assim como você já sabe hoje, que a madeira é o único material que você, você de fato consegue devolver para a natureza. Então, começou a surgir um movimento que dizia o seguinte, não, a gente tem que preservar a floresta, mas a gente tem que dar um uso econômico para ela. Que foi quando começou a surgir a certificação de florestas nativas num processo que a gente chama de manejo sustentável, que bem resumidamente, não vou perdendo tempo falando disso, mas é o quê? É você ter uma área gigantesca ali da Amazônia em que você retira só 15% da mata e você tirando todo tipo de espécie, você não tira uma só, porque veja bem, quando vocês especificam, principalmente madeira nativa, vocês pedem para a gente espécie. Então, o que acontece com isso? Você acaba exterminando, não é? Então, você tinha na época do IP, todo mundo quer IP, depois o jatubá, todo mundo quer jatubá. são várias modas que os clientes solicitam a vocês e isso não é bom para a floresta, para você manter o bioma. Então, a certificação veio para isso, a primeira empresa a comprar madeira certificada para a construção foi a Ita Construtora, então, a gente, desde o começo, apoiou esse movimento e o pessoal aí inverteu, né? Enquanto ali no comecinho a gente apanhava, o pessoal começou a vir atrás da gente e falar assim, não, pelo amor de Deus, vocês precisam incentivar o uso da madeira, porque, de fato, a única coisa que vai garantir que a gente não acabe com os recursos naturais. E, só que, como eu estava explicando, manejo sustentável, você tira tudo. Oi? Achei que era uma pergunta, desculpa. Como você tira todo tipo de espécie, muita espécie, você não conhece. Hoje, por exemplo, algum uso comercial, então, você tem, às vezes, o pátio dessas empresas que fazem esse manejo sustentável lotado de madeira sem muito uso, né? Então, com pouquíssimas espécies de uso comercial. E esse é um dos motivos que a gente desistiu de usar madeira da Amazônia. Então, você, por mais que o manejo sustentável, na teoria, mantenha a floresta de pé, com aqueles 85% que sobram, e depois de um ciclo ali de uns 50 anos, você voltando onde você extraiu a primeira, tendo árvores a ponto de retirada novamente. Você está trazendo madeira da Amazônia, ou seja, de muito, uma distância muito grande. Você está, se a gente pensar em CO2, por mais que a árvore, quando cresça, retém CO2, você traz madeira lá da Amazônia, você está transportando e jogando CO2 na atmosfera de uma distância muito grande. Você tem seis meses do ano que chove, você não tira nada. Você tem peças com bitolas muito grandes que aproveitam muito pouco da árvore. Hoje, o que a gente faz, depois eu mostro para vocês, mas você compra madeira serrada, você aproveita praticamente toda a árvore. Quando você tira uma bitola muito grande de uma seção, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para explicar melhor. Se você tem uma árvore, então você tira, por exemplo, tira uma viga, tira um pilar. A medula você não usa aqui, que é a parte da árvore que não interessa, aí você vai aproveitando, você vai, acho que intuitivamente dá para entender que você perde muito da árvore. Então, por todos esses motivos e também por não conseguir secar perfis desse tamanho e ter problemas dimensionais, a gente resolveu abandonar o uso da madeira nativa, que a gente acredita hoje, assim, pessoal, não é que a madeira nativa não sirva para nada, mas o que a gente acredita que você deve usar, com experiências que a gente até já fez, aplicar tecnologia para a madeira na região onde você extrai, porque lembra que tem gente que vive lá na Amazônia, precisa dar um uso econômico para a floresta, porque senão a floresta vai ser derrubada para a agropecuária. Então, você precisa achar um uso econômico e você incentivar a ser utilizado lá no local, como se fosse o que a gente fazia há um tempo atrás. E aí, nessa transição, a gente, com essa madeira que sobrou lá no nosso pátio, a gente desenvolveu esse sisteminha aqui para construir um condomínio que era através de peças pequenas, acho que dá para enxergar aí, você fazia painéis que a gente utilizou tanto na parede quanto na cobertura e no piso, aqui tem um assoalho, mas tem ele por baixo, para fazer a construção completa. Então, neste caso, que não é muito comum para a gente, a gente fez a obra inteira com a Cris Xavier. É um condomínio também em São Paulo, se algum dia vocês quiserem visitar, também dá para visitar, bem legal, chama Vila Ataguaí. Aí, em 2008, a gente começou a usar madeira laminada. Aqui, eu quero mostrar nesse vídeo, para quem nunca foi na fábrica, também estão todos convidados, o processo de fabricação do laminado. Então, você recebe a madeira em tábuas, você faz esse processo do finger joint, que é para unir as madeiras no comprimento, você coloca na prensa do finger joint, ele vai pressionar todas essas peças unindo, colando, no comprimento, e como a gente não produz padrão, a gente corta nessas dimensões, essas dimensões já de projeto. Poderia fazer o comprimento que a gente quisesse. Depois, a gente aparelha as lamelas, a gente tem que, a tolerância de colagem é um décimo de milímetro, então, a gente tem que passar numa máquina que deixa ela com 30 milímetros, mede a umidade, aplica a cola na face e depois coloca uma peça sobre a outra para formar as vigas. Esse vídeo é antigo, essa prensa estava com 12 metros só, hoje a prensa está com 24 metros, mas o processo é igual, então, você pressiona lateralmente agora as lamelas para que elas alinhem, e aí a prensa de fato faz ali durante uma hora mais ou menos a pressão vertical para que você tenha no final desse processo as vigas, os pilares, enfim, que você está produzindo colados e no comprimento, na dimensão que a gente precisa para cada obra. Aparele as vigas para tirar esse desenho e alinhamento lateral, e aí a peça está pronta mais ou menos igual que a gente recebia antes da madeira nativa. Aí um outro processo que a gente implementou, também naquela mais ou menos 2011, foi a usinagem automatizada, essa é uma máquina CNC da Handiger, que é uma marca alemã, e essa máquina recebe informação do projeto BIM, a gente já trabalha com BIM, faz desde 2010, mais ou menos, e ela recebe todas as informações para poder realizar os processos dos encaixes que a gente conversou com vocês em projeto. Então a gente define isso tudo com vocês e depois manda as peças para a usinagem na fábrica. Essa máquina é uma máquina que tem quatro eixos, chama, ela então consegue trabalhar com não todas as peças, tem muita coisa que a gente ainda tem que fazer na mão. Viga curva, por exemplo, não entra numa máquina dessa porque ela colide. Eu precisaria ter uma máquina que trabalha com robôs, que é uma das coisas que a gente vai, de fato, investir, mas a gente precisa ter uma demanda maior por vigas curvas para poder fazer esse investimento. E a máquina solta essas etiquetas que dá para ver aqui no canto para a gente colar, e isso é o que garante, que mostra cada número da peça, o que vai no projeto de montagem para o montador localizar onde vai cada peça dessas. Como eu disse, nem tudo é feito na máquina, então, muitas das coisas que não conseguem ser feitas, a gente ainda faz manualmente, alguns acabamentos, enfim, algumas coisas que a máquina também foi uma máquina feita para eucalipto, que é a madeira para conífera, que é o que é usado lá fora, e ela sofre muito com a nossa madeira, com o eucalipto que é plantado aqui no Brasil, que é muito resistente. Então, aqui dá para vocês verem uma montagem de uma escada, a gente tenta mandar na medida do possível todas as peças com as ferragens, aqui é uma inserção de uma cantoneira, e tudo que você pode mandar pré-moldado, a gente manda. Aqui, já no acabamento, essa pintura com o Cosmocolor, e depois a embalagem. Esse processo também, se vocês forem hoje na fábrica, vocês vão ver que está tudo automatizado. Como eu disse, é um vídeo antigo, então, em breve a gente mostra mais. Essa primeira obra, como eu tinha falado para vocês, do Comunhós, em MLC, essa é uma obra em Campos do Jordão, no Aras Polana, é uma obra fácil de visitar também, porque o Aras fica aberto, então, se vocês quiserem, é só avisar, a gente comunica ao proprietário e depois vocês conseguem visitar. Ela, eu não sei se dá para ver direito, você tem duas linhas de pilares, que estão a 80 centímetros, mais ou menos, cada um do outro, e balanço aqui de 12 metros, está vendo? Aqui, para cada lado. Tem um trecho, só que o balanço é menor, mas a maior parte da cobertura é uma cobertura com balanço de 12 metros para cada lado. Isso era impossível fazer com madeira nativa, não tinha como fazer. E, na época, a gente só colava 12 metros, até ter uma composição de peças aqui que hoje, por exemplo, não precisaria mais, daria para fazer a peça inteira. A Cândida Tabet foi uma das primeiras que fez obras em condomínio. aqui o Munhoz, de novo, a gente fez essa primeira obra com viga curva, e uma coisa que é bacana, o Munhoz faz muito com a gente, é legal também quando vocês quiserem projetar, podem abusar da gente, assim, estou com dúvida, eu quero conversar sobre o material, eu não sei direito como usar o material no meu projeto, a gente está aberto a esse tipo de solicitação, a gente faz isso muito, o Munhoz, por exemplo, ele senta com o Hélio e começa a desenhar na hora, então ele soube que a gente estava fazendo obra com laminado colado, e ele falou, poxa, que legal, eu quero ver o que dá para fazer, dá para fazer curva, quando ele soube que dá para fazer curva, ele levou esse projeto, enfim, vai desenhando ali perguntando para o Hélio o que dá para fazer, e depois ele leva, legal, entende tudo, vai para casa, volta com o desenho, então pode abusar da gente, a gente sabe que essa informação ainda é muito restrita, tem poucas empresas que trabalham com esse material, então fique à vontade, e também é importante que vocês nos procurem sempre no anteprojeto, porque pode acontecer, se vocês avançarem muito com o projeto, chegar em uma fase que a gente fale para vocês, olha, não dá para fazer isso em madeira, não tem as condições mínimas para que atenda a durabilidade, por exemplo, do material, se a gente tiver um beiral muito curto, madeira enterrada, nem pensar, que é uma coisa que se fez muito no passado, coisas do tipo, né? Muita obra com o pessoal da Bernardes, essa é uma obra lá na Bahia, Jacobson também, e aí começou, o pessoal começou a fazer beirais cada vez maiores, essas são obras em que a gente faz uma viga invertida, então você nem enxerga a viga embaixo, isso aqui que vocês estão vendo aqui é o cachilho, isso aqui não é a viga, a viga está aqui em cima dessa estrutura invertida e protegida por uma manta termoplástica. Isso é um clube de tênis, com vigas curvas, o pessoal da LAB, esse aqui parece uma estrutura simples, mas é um pergolado e ele tem só três apoios, então você tem aqui um apoio, dois apoios aqui, três apoios, e eles não estão alinhados, e também cada viga, eu acho que dá, não sei se dá para enxergar direito aí, as vigas, elas cada uma tinham um formato distinto, esse formato de escadinha, então foi uma coisa bem complexa para calcular. E como todo pergolado, pessoal, hoje a gente indica, a gente não faz nada exposto aqui, um cachilho, que nunca apoia o vidro, primeiro proteja sempre, então no caso um pergolado, vidro, ou enfim, que vocês quiserem usar de material de cobertura, pode ser policarbonato, o que for, mas sempre coberto e nunca vidro ou outro material apoiado direto sobre a madeira, você precisa dessa transição, porque os materiais trabalham de forma bem distinta e você pode ter problema de infiltração e tudo mais, então faz um cachilho para que você preserve o vidro e tenha esse comportamento distinto, não ocasionando um problema de acabamento na estrutura. Muita obra para colégio também, a que a gente fez para a base urbana, hoje eles dividiram, eles trabalharam juntos naquela época, mas a base urbana o pessoal e o Kipnis, a gente fez umas três colégios com eles, obras de, aqui é com o Piratininga, é uma obra essa bem legal, que é um, eu não sei se vocês conhecem, eu julguei para a Eutel, eles tinham uma condição bem interessante lá, eles precisavam fazer, eles queriam fazer um segundo andar numa estrutura de concreto já existente e ao avaliar junto com o Piratininga esse novo projeto, o que aconteceria? Eles teriam que fazer um reforço de fundação usando o mesmo tipo de estrutura por causa da carga da estrutura de concreto e eles teriam que parar o hotel por um ano e pouco mais ou menos e isso era inviável, então o Piratininga sugeriu ao cliente o pessoal do hotel que eles usassem estrutura de madeira porque a estrutura de madeira de fato é muito leve e a gente executou essa estrutura com a cobertura em um mês e eles não tiveram que parar o hotel porque a gente trabalhou isoladamente ali em cima da estrutura que já existia não tiveram que fazer reforço de fundação e em função disso e até em função do retorno que o próprio pessoal do hotel nos deu eles falaram olha essa área que o pessoal mais gosta os clientes mais gostam eles já estão na quarta obra com a gente então de fato tem uma coisa que a gente não consegue vender que é esse conforto que a madeira proporciona é uma coisa que aí está com vocês arquitetura que vai ter que ajudar a gente a vender muita obra também é obra rural essa é uma sede de fazenda e aqui a gente fez uma obra com liveira e com minto com taipa de pilão foi uma coisa bem bacana funcionou super bem MMBB essa obra também foi a primeira obra que a gente fez com eles a gente tentou usar uma linguagem eles estavam muito acostumados a trabalhar com aço então a gente tentou usar uma linguagem bem próxima do aço para que preservasse o máximo possível a arquitetura deles e foi muito bem sucedida e o cliente também uma coisa curiosa nessa obra tem essa parte da estrutura de madeira e tem uma parte aqui para trás que não dá para ver inteira aqui que era uma partinha alvenaria e o cliente depois nos confessou e falou olha antes eu tivesse feito tudo em madeira porque aquela parte foi a que me deu mais dor de cabeça e que saiu mais fora do meu orçamento porque isso é uma coisa comum você orça uma obra com uma construção tradicional em concreto por exemplo você tem muita atividade na obra então você tem chuva você tem dificuldade de entrar material enfim tem uma série de questões que você não trata quando você está fazendo orçamento ali no papel e que depois impacta negativamente o teu orçamento estruturas e aí não é só madeira qualquer estrutura pré-fabricada você fecha o contrato o preço é aquele e acabou se a gente tiver algum problema que a gente não contou é problema nosso então isso para quem constrói para o cliente é muito importante aí sedes de condomínio a gente faz muito também pessoal do do Alphaville a gente está fazendo agora pessoal da artesana enfim já trabalhou com diversas incorporadoras sede portaria clube né a gente faz isso é bem comum eles nos pedem para fazer essas construções até porque é muito rápido né e também preço fechado aqui tem uma coisa curiosa nessa obra que a gente fez pessoal da república né a gente sempre fala beirais amplos para proteger a madeira e nota aqui nesse pedaço que a gente tem um trecho com beiral curto né esse beiral aqui muito curto o que a gente fez aqui eu não sei se dá para notar você tem a viga principal que é essa viga e aqui tem um ressalto que é essa peça aqui ó a gente chama de tábua do sacrifício a gente coloca uma tábua que vai receber ali a maior parte da insolação e a chuva né enfim que são que é intempere que vai não sei quanto tempo vai durar porque não tem é madeira é um produto natural é impossível dizer vai durar x anos mas vamos dizer que duraria 25 anos depois 25 anos você vai substituir essa peça por outra e a estrutura tá intacta por trás obviamente que não dá para usar isso em todos os casos né mas nesse caso específico deu e funcionou super bem é com o trigo essa é uma obra interessante também que é uma obra que a gente fez é bem é numa mata fechada você não tinha como entrar com material então um dos motivos também para trabalhar com estrutura para fabricada e ela foi feita com peças pequenas que pudessem ser transportada por duas pessoas porque de fato não entrava nada né não tinha como acessar com veículos então a gente você conseguia transportar por dentro da mata peça por peça para montar essa obra capelas também com com laminado colado essa aqui é uma obra isso a gente não sei se a gente faz muito né dentro de museus e bibliotecas a gente quem já foi no museu da manhã tem aquela aquela estrutura que fica lá permanente né a última exposição do museu da manhã e essa aqui é na biblioteca essa é fácil de visitar também que é no parque do Vila Lobos bem fácil a gente consegue é é é fácil visitação dentro do parque curioso dessa obra também pessoal é quando a gente fez e foi o Aflado que desenhou ele o pessoal do do da biblioteca falou olha por favor é coloca rodinha porque a gente quer fazer isso só na inauguração e depois tirar essa estrutura só colocar quando a gente tiver algum tipo de evento e uma das coisas que o Aflalo tava forçando a barra pra fazer essa estrutura lá dentro era por ela ser de um material quente né o prédio é todo em concreto e a madeira enfim ter esse apelo né estético e também um apelo que é difícil você mensurar que é um apelo de calor mesmo né de material que você todo mundo quer encostar por esse motivo nessa biblioteca nunca tirar essa estrutura dali e vocês toda vez que vocês forem lá vocês vão ver isso as pessoas pegam os livros em vez de sentarem né nos locais onde tem disponível ali pra estudar e tudo mais vem todo mundo pra cá porque de fato é o local mais agradável da biblioteca então isso é uma coisa que pra quem nunca assistiu assistam Michael Green é um TED ele tem tradução em português então é bem bacana e perguntam pro Michael né Michael porque ele é um arteto canadense e no Canadá canadense eles funcionam de outra forma né a artetura mistura todo tipo de material então tem na mesma obra tem concreto aço madeira tudo misturado e aí perguntaram pra ele Michael por que você gosta tanto de usar madeira né porque que a gente vê muita madeira nas suas obras e aí ele falou olha é difícil de explicar mas eu vou dar um exemplo né e o motivo da gente usar tanto madeira eu nunca vi nenhum cliente meu entrar num edifício e abraçar um pilar de concreto mas de madeira eu já vi vários e então essa essa proximidade né esse esse calor que você cria pro ambiente é importante na arquitetura dele vocês vão ver muito ele faz muito prédio madeira é muito bacana vale a pena pesquisar essa é uma obra lá no no litoral é Santa Catarina né em Floripa também também tomei uma bronca da cliente porque eu falei pra ela fazer essa primeira laje ela queria economizar em concreto e no papel também a conta era mais barata e depois ela falou olha pelo amor de Deus eu devia ter feito tudo em madeira porque foi a parte que me deu mais dor de cabeça a mesma situação do outro cliente então hoje pessoal se vocês puderem o que der pra fazer em madeira façam em madeira porque de fato o material hoje tá bem competitivo e olha que essa é uma obra de 2014 né naquela época já já tava bacana é outro exemplo de uma obra também essa é uma obra que ela tem tá vendo dá pra ver aqui né uma estrutura de concreto essa estrutura já existia era uma obra inacabada e aí a Sandra pediu pra gente montar uma estrutura de madeira aproveitando parte da estrutura foi bem legal ficou bem bacana o resultado final o Vachavchik né a gente também faz bastante coisa fez muita nativa com ele e agora é essa casa pro pai dele a gente fez laminado colado mais escolas né a pessoa base urbana esse é o Bicom School aqui em São Paulo casa terra é essa parede embora pareça taipa é não é é concreto pigmentado essa é mais um exemplo né de viga invertida que não dá pra ver mas quando vocês forem no nosso site dá pra ver por uma foto aérea vocês conseguem ver as vigas por cima que é bem bacana também então eles queriam é como se as peças de madeira estivessem flutuando né então a gente forneceu os pilares de concreto de aço desculpa aqui por cima tem não dá pra ver né mas tem as vigas e pendurado nas vigas tem esses barrotes obras de todo tamanho né essa aqui é uma é uma sala de yoga então é um projetinho bem bacana também super rápido foi bem legal fazer o pessoal do DT Estúdio faz bastante coisa com a gente também obras mais obras agrícolas né isso aqui é uma fazenda de cacau então aqui é uma parte do processamento ali do cacau o pessoal da Arco muita coisa a gente faz também com o pessoal do Reino aqui Mendonça também misturam todo tipo de material então vocês vão ver tem bastante concreto misturado com madeira misturado com pedra é bem legal isso é um exemplo de obra que a gente fez com os Nietzsche por exemplo de como você proteger eu não quero uma obra com beral tá bom você vira o fechamento joga a estrutura pra dentro então você consegue atender todo tipo de arquitetura desde que a gente converse com vocês em anteprojeto né ou seja que a gente consiga resolver ali tratando de aspectos como esse trazendo por exemplo fechamento pra fora deixando a estrutura protegida depois eu conto lá mais pra frente tem outras coisas que a gente teve que adotar né outros princípios que a gente teve que adotar nesse projeto pra viabilizar isso grelha a gente tem feito demais é uma grelha falsa tá pessoal você tem sempre uma peça no sentido preferencial porque grelha em madeira não é a madeira você não solda como aço né um concreto é uma peça única como o concreto então pra você de fato trabalhar com uma grelha em madeira você teria que ter peças muito grandes pras conexões aqui dentro que trabalhariam aí né todas de uma forma uma solicitação muito grande que elas não virassem por exemplo uma conexão metálica que ligasse todas as peças né então você tem que ter vãos muito grandes pra você trabalhar de fato com grelha então a gente é uma grelha falsa você coloca essas peças é fingindo né que você tá que você tá trabalhando com uma grelha mas o aspecto obviamente é o que vocês imaginavam pra arquitetura né essa obra do museu da manhã que ainda não foi é uma obra bacana de visitar ela parece pequenininha mas ela tem aqui ela tem oito metros e meio de altura e tem vinte e dois metros de desenvolvimento então é uma estrutura de dupla curvatura com peças retas cada peça dessa aqui era uma peça opos era uma peça então diferente né tinha 550 peças distintas nessa obra aí em 2016 aquela obra que foi importantíssima com o Rosenbaum e o pessoal da LF Zero ganhou esse prêmio fantástico né o Riba em 2018 e o interessante dessa obra é quando a gente fez quando a gente chegou lá foi super bacana e tava empolgadíssimo pra fazer uma obra desse tamanho eram vinte e cinco mil metros quadrados mas a gente sabia que era uma moradia infantil e aí quando a gente começou a montar parecia uma indústria e a gente comentou com os arquitetos poxa mas isso aqui vai ser uma moradia como é que essas crianças vão enxergar isso como a casa deles é muito grande é um negócio tá com uma cara de indústria e obviamente a gente não tem essa percepção né que os arquitetos tem desde o projeto e falaram não calma eles falaram pra gente vocês ainda vão entender isso tem uma dimensão e eles fizeram de fato pra que cada habitação tivesse no máximo ali seis alunos foi um negócio sensacional essa é uma obra mais difícil de visitar mas acho que porque ela é muito longe né nos tocantins mas se vocês tiverem a chance a gente pode conversar com o pessoal da escola é muito bacana é uma obra muito legal e essa visão né do local é impossível você com fotos tentar mostrar o que é é muito grande imagina os arquitetos convenceram o cliente que é um banco a ter áreas desse tipo aqui que você não tem entre aspas né não tem nada embaixo porque era importante pra você ter uma convivência uma área protegida que você tem ali uma área de de ou descanso ou de brincadeira é é muito bacana realmente é uma coisa super legal de visitar é muita coisa com com o Bruno Ross né essa é uma obra eleitoral obras mais distintas com a Jacob enfim todo tipo de obra que tem aquele era tijolo aquela aquela anterior alvenaria convencional é a estrutura ela ela é mista também né você tem uma parte aí com com concreto e tijolo e uma parte com estrutura de madeira tá pode interromper tá fica à vontade aí eu não ligo não tá bom obrigado é que quando você fica falando 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 ali desse monótono né acho que pra vocês daqui a pouco tem gente dormindo pra gente não de forma pra gente de jeito nenhum mas como já tive na sua situação eu sei que às vezes esse silêncio do outro lado você fica pensando será que ainda tem alguém pois é dá uma impressão que tá todo mundo dormindo enfim não tem aquele público você olhando pra cara da pessoa eu vou falar mais alto pra acordar aquele carinha que tá dormindo é mas estão todos aqui ligados tá bom vamos lá muita coisa falei pro René que me don't não sei se é um condomínio laranjeiras ali no Rio de Janeiro né Paraty a gente já fez muita coisa bem bacana também que é sempre a parte social né então tem muita coisa legal lá que a gente fez portaria fez essa parte tem a parte administrativa essa parte social aqui é uma obra de uma quadra poliesportiva também uma obra com viga curva né isso aqui na verdade é um pórtico biarticulado super bacana que ele tem aqui então tem uma articulação aqui tem uma articulação aqui então ele funciona como isso aqui vê bem isso aqui só dá pra fazer porque é laminado né então é como se fosse uma peça só e vocês não enxergam mas tem uma ferragem aqui dentro que faria o papel da solda vai como você une essas duas peças né você produz essa viga curva produz essa peça aqui que na verdade é uma peça que você é quando você corta uma peça maior você tem se aproveita né uma de cada lado e consegue fazer um vão como esse por exemplo de 17 metros com uma facilidade enorme essa é uma obra legal também da Bernardo isso aqui é uma experiência que a gente fez com uma obra pré totalmente pré-moldada inteira que foi uma experiência com chama Casa Pipa se vocês entrarem no site da Bernardes lá tem bastante material ela foi entregue dessa forma com todos os móveis menos a bicicleta o resto tudo todos os móveis todos os equipamentos e é uma casa tudo na Ita até Castilho então não a gente fez a gente fez a estrutura toda da casa toda a estrutura do piso o piso a cobertura menos a Manta porque aí tem empresa especializada e foi uma associação entre a Laer que era a construtora a própria Bernardes a Pipa que é a investidora e a Ita e os cachilhos também isso tudo foi sendo agregado para entregar o produto pronto o pessoal da Amado que fez os cachilhos que faz cachilho em madeira com laminado também é um material muito bacana eles são muito bons e o legal dessa obra é que ela ah e essas placas aqui elas foram feitas pré-moldadas são pré-moldadas de concreto que a gente colocou na fachada foi feito pelo pessoal da faltou o nome é vizinho nosso lá em Vargem Grande daqui a pouco eu lembro o nome o legal dessa obra é que ela vendeu muito rápido porque a gente não sabia qual seria o impacto para um cliente de alto padrão de uma casa toda pré-fabricada todas as paredes internas são drywall então e vendeu super rápido foi muito bom tanto que a gente agora está fazendo uma outra usando o mesmo conceito e imagino que isso vai começar a ter bastante demanda e interessante também que com um custo bem acessível me proibiram de eu falar mas eu te garanto que para alto padrão está bem abaixo do que você costuma gastar e essa é uma obra na Fazenda Boa Vista deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso Daniel aí é um pré-fabricado digamos assim mas que embute o projeto pelo lugar ou não a ideia é chegar num pré-fabricado possível de ser implantado em diferentes terrenos pois é essa era a ideia por isso que a casa é até solta do chão ela tem toda uma estrutura de piso que é solta do chão e o pessoal da Bernardes a ideia deles era fazer esse tipo de produto como é uma linha B vai que você tivesse uma arquitetura boa para um pré-fabricado uma arquitetura excepcional para um pré-fabricado porém com uma modulação que você pudesse não necessariamente o mesmo projeto mas repetir as modulações então ao fazer essa obra a gente viu que é totalmente possível é muito difícil você vender isso de projeto para um cliente de alto padrão porque o cliente normalmente ele quer alguma coisa diferente ele já entra numa Bernardes da vida pensando eu quero um projeto único mas com a obra pronta é isso tem aquele cliente que eu quero mudar não quero ficar perdendo tempo com construção então é um negócio super bacana então talvez o foco seja investidores aquele pessoal que quer construir para vender talvez isso seja o principal foco do que foi pensado e que seja de fato mais viável muito boa obrigada essa aqui nada imagina essa aqui é uma obra para Ana Capobianco para o pessoal da galeria que a gente fez o que elas queriam elas queriam já usar a nossa estrutura como cobertura forro enfim que já vencesse esse vão aqui também é mais fácil ver no projeto na publicação mas você tem um vão aqui sete metros e meio então desta parede daqui até o pilar de sete metros e meio e mais dois metros e meio de balanço isso aqui foi vencido são peças maciças colocadas uma ao lado da outra uma viga invertida e com 12 centímetros na verdade as nossas peças elas têm mais ou menos este tamanho aqui é que o que aconteceu aqui dentro tem um monte de instalação enfim que a arquitetura pedia então a gente colocou uma tabeira aqui na ponta que esconde essa instalação toda mas é possível vencer com uma altura muito baixa esse vão esse vão em balanço todo dá para fazer muita coisa bacana e de fato você já fica aí com forro já é a estrutura da cobertura você não precisaria de tanto isolamento você tem 12 centímetros de madeira então você tem as duas características que são importantes para o isolamento térmico você tem inércia porque tem muita massa e você tem isolamento térmico da madeira que a madeira é um bom isolante com esse material todo aí obras essa aqui é uma obra na chapada para o pessoal da Bloco é uma obra mais recente super bacana também telha metálica né obra em Angola pra Zane arquitetura pessoal do Paraná uma obra que a gente mandou aí toda pré-fabricada porque em Angola não tem quase nada né de pré-fabricada então a gente mandou até a estrutura do wood frame isso aqui fora o USB obviamente né que você consegue comprar da Europa foi toda a estrutura do wood frame já para ser montado junto com a estrutura e um pessoal de Angola mesmo que montou foi bem bacana foi bem na pandemia né a gente iria para lá montar mas impedido de viajar uma equipe lá de montagem de Angola que fez essa é uma treliça super importante para a gente também uma treliça que a gente fez recente pessoal da Jacobson aqui é um picadeiro o que é legal dessa treliça acho que vocês tem uma relação meio de cabeça aí né uma coisa bem chutada que a gente fala às vezes para os estudantes vai calcular uma viga que altura que ela tem concreto 10% do vão madeira e aço 5% do vão essa treliça aqui ela tem 40 metros né de pilar a pilar então eu tenho aqui 40 metros e eu tenho aqui só 2 metros e 40 de altura 220 de altura então é uma relação quase 5% contra a treliça que é uma coisa que não tem lugar nenhum do mundo porque a madeira embora seja laminado colado que não é uma coisa nova laminado colado tem mais 100 anos pessoal assim no mundo inteiro né mas surgiu e até hoje é utilizada principalmente com coníferas que são árvores com uma resistência muito inferior ao eucalipto então você consegue fazer com essa com material hiper esbelto né uma estrutura super bacana super leve para vencer um vão desse tamanho embora isso aqui não seja muito barato eu vou ser sincero quanto quanto mais você reduz mais aço você usa às vezes nas conexões então obviamente se você puder ter altura maior você tem sempre essa relação né entre custo né e toda vez que vocês nos forçam a fazer as coisas mais bacanas né aqueles bons muitas vezes você aumenta o custo também mas não numa estrutura como essa por exemplo essa é uma estrutura que foi surpreendente para a gente que é um arco de 50 metros que foi né ao calcular essa estrutura a gente viu que precisaria de pouquíssima ferragem ela foi pré-montada aqui tá vendo na fábrica em peças aqui dá para ver a diferença de cor né ela tinha três peças de 17 metros então ela foi pré-montada aí depois a gente desmontou para poder transportar levou para a obra e aí lá só fez a furação e montou aqui então foi super rápida uma obra que com vão gigantesco e também super esbelta eu ainda não tenho a foto da obra pronta mas em breve a gente a gente manda para vocês bom aqui ainda tem tempo como é que tá aí peraí que eu vou ver temos tempo são são 8 e 11 8 e 11 tá bom eu vou tentar acelerar aqui finalzinho então só para dar uma ideia do que a gente como a gente está hoje né então 40 anos são mais de 1500 unidades a gente tem uma produção isso é uma coisa técnica 50 metros por semana isso é volume de madeira para vocês terem uma ideia embora a gente seja uma das maiores empresas aqui é uma fábrica de laminado colado que só faz viga reta porque pensa no Brasil a gente tem que verticalizar muito a gente agora por exemplo está investindo na área florestal o que não é uma coisa muito sensata né se eu for pensar é como se falasse assim bom vai construir fazer um prédio o que você faz ah eu montei uma mineradora depois eu montei uma cimenteira montei uma né é uma coisa que mais infelizmente no nosso setor você tem pouca gente trabalhando então a gente tem que ter uma evolução até uma demanda maior de vocês pelo consumo para montar por exemplo uma fábrica como uma fábrica europeia aqui na Europa faz enquanto a gente faz aqui 50 metros cúbicos por semana então eu vou falar 200 metros cúbicos por mês uma fábrica na Europa faz 5 mil e a gente faz isso com 20 funcionários lá eles fazem com 5 então e não é que tem uma empresa tem diversas empresas fazendo a mesma coisa lá e também não sei se vocês têm acompanhado mas assim teve uma explosão de construção em madeira no mundo por um motivo principal ambiental porque a gente tem mais ou menos hoje 50% do consumo de toda matéria-prima no mundo é utilizada na construção e mais uma vez o único material que você consegue devolver para a natureza é a madeira então teve um movimento muito forte recente de uns 10 anos para cá de incentivo ao uso de madeira na construção e por isso que tem hoje prédios já tem prédios de 18 andares estão fazendo prédios agora de 30 andares todos em madeira e os Estados Unidos que estavam só olhando para ver o que a Europa estava fazendo esperando que eles normatizassem tudo para ver se deixa passar no bombeiro deixa passar em tudo quando eles estiverem com a norma pronta a gente começa a brincar eles entraram recente no mercado já em dois anos tem 18 fábricas nos Estados Unidos é uma coisa impressionante CLT de MLC os serviços que a gente presta aquele que eu contei para vocês a gente ajuda na concepção da estrutura então eu peço a vocês sempre se quiserem fazer alguma coisa nos procurarem no Anteprojeto de Arquitetura dimensionamento fabricação usinagem e montagem essa é a única forma pessoal da gente garantir qualidade e garantir e dar garantia no produto então a gente trabalha porque mais uma vez não existe no mercado já uma quantidade de profissionais para cada área dessa que atendam a todo o mercado toda a demanda falar um pouco de concepção então a primeira coisa que vocês precisam entender que a madeira ela não é uma coisa uniforme você tem aqui isso aqui é uma foto madeira de cumaru você tem aqui o miolo como eu falei para vocês que você não usa que é a medula uma madeira quando ela começa a crescer a madeira mais jovem que mais antiga da árvore mas era na época jovem e que tem muita falha de material e tudo mais depois você tem essa parte aqui que é o o brancal que é onde circula a seiva onde a madeira ainda está entre aspas está viva e você tem a parte que interessa para a gente que é o CERN que é essa parte aqui que tem a característica mais importante para o nosso tipo de uso e dependendo de onde você tira como hoje a gente trabalha com tábuas é muito importante por isso que a gente também investiu nesse mercado porque é uma coisa impressionante mas não existe existe muita madeira para a celulose mas não existe nem muita madeira nem muita serraria enfim empresas voltadas para o nosso tipo de uso madeira para serraria e construção então a gente tem que ensinar também o cara que trabalha com madeira a serrar o eucalipto eles serravam de um jeito equivocado tradicionalmente e aí a gente ensinou a serrar da forma correta para que você tenha o maior número de peças parecido com essa aqui se você corta uma peça numa árvore nessa seção dessa forma você tem uma tendência a empenamento desse jeito se você corta essa peça por exemplo também um quadrado ali dessa seção da peça você tem tendência a encolhimentos diferenciais então você tem que sempre pensar quando você está trabalhando com madeira como é que você vai ser para você ter o produto adequado e por que isso porque essas são as variações dimensionais da madeira em cada em cada direção então olha que coisa interessante no sentido longitudinal das fibras a variação em função da perda ou ganho de umidade ou a variação de temperatura é de 0,1 a 0,4% olha só a variação tangencial tangencial nesse sentido aqui 7% a 4% é uma variação absurda é muito grande então é um material natural você tem que conhecer para poder utilizar concepção pessoal os antigos falavam chapéu e bota o que é chapéu e bota? perdão madeira longe do solo e beral aqui está exagerado naturalmente não precisa ser isso tudo e a gente analisa projeta a projeta e a gente informa para vocês o que é o adequado mas esses conceitos são os principais para que você tenha durabilidade eterna porque muita gente pergunta qual que é a manutenção que vai me dar se você trabalhar o mais importante do projeto é sempre a arquitetura se a arquitetura respeitar o material você vai ter durabilidade eterna e você vai ter pouca manutenção se você não respeitar você pode ter muita manutenção no pior dos casos até um apodrecimento enfim algum dano na estrutura pessoal aqui aquilo que eu tinha comentado com vocês naquela foto eu não lembrava que tinha essa foto é melhor aqui então mais uma vez você tem detalhes aqui para proteger numa área que você tem que bate água que o pessoal até lava com água protege a madeira tira do chão e aqui é aquela tábua de sacrifício que dá para ver bem aqui protegendo a viga de madeira está até chovendo ano de dia então protegendo a estrutura não tenho vergonha nenhuma a gente sempre mostra isso nas palestras o que a gente já fez de bobagem e por que que não se deve fazer essas coisas então obras que a gente fez ali há 40 anos atrás isso aqui é uma obra no litoral que você tem por exemplo aqui uma varanda exposta né e com pilares totalmente expostos aqui na fachada olha o que que aconteceu depois de sei lá x anos é a gente trocou o pilar dessa 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 mudou toda a cobertura né depois a gente voltou e o condomínio todo refez todas essas coberturas cobrindo essas varandas mas teve uma obra dessa que a gente tirou um pilar imagina a obra pronta a gente tirou o pilar inteiro e trocou inteiro três andares não é nada fácil então por isso por favor respeitem o que a gente passa pra vocês porque tudo isso é das bobagens que a gente já cometeu no meio do caminho e e que a gente sabe olha pessoal pode ser essa aqui era angelim angelim vermelho que é uma madeira que os índios falam que é é imputrecível passou um tempo apareceu então é madeira é um material natural precisa de cuidados é tem muita gente quando eu falo eles falam pô mas você em vez de vender o seu produto você fica assustando as pessoas não eu tô assustando vocês que são os que projetam e que tem que saber proteger a estrutura pra aquilo durar pra sempre e a gente vender cada vez mais então olha outro exemplo aqui uma obra no litoral também que os clientes pintaram inteiro de branco e eles fizeram o que? pintaram com produto que assim como o verniz por exemplo não é adequado não deixa a madeira respirar aqui foi pior eles fizeram massa como se estivessem fazendo pintura de carro massa e pintura epóxi enfim a madeira ela já tem água dentro dela e a madeira se tiver algum tipo de infiltração a água não vai sair ela vai ficar ali então ela proporciona o aumento né do apodrecimento que foi o que aconteceu e o curioso olha que nessa obra então você já começou a aflorar esses problemas e ninguém via né porque tava escondido porque tinha uma infiltração na cobertura e ninguém tava tava vendo e aí descia pelo pilar e ficava acumulada como se tivesse uma piscina ali dentro do pilar e no mesmo condomínio uma estrutura totalmente exposta tava zerada assim depois acho que tinha uns 15 anos essa estrutura mais uma vez pode ser que dure isso 30 anos 40 anos mas e apodreça um dia mas é só pra ter uma medida de comparação né uma peça que tava toda protegida por Beral estragou antes do que essa simplesmente porque você não deu o tratamento adequado então o produto pra aplicar na madeira é Sten Sten o que que é é uma espécie de um óleo antigamente o pessoal usava óleo de linhaça outros tipos de produto que deixa é hidrófago mas deixa a madeira respirar detalhes de construção isso tudo a gente pode conversar quando vocês precisarem com mais afinco mas se você não sabe usar você fizer por exemplo isso é um detalhe que é incorreto o correto seria isso aqui porque material que tem fibras como a madeira se você apoia uma parte e não apoia a outra você pode ter delaminação e aí não tô falando de laminação da cola você pode ter na própria fibra da madeira então tem diversos isso é o tipo de detalhe muito errado também você colocar uma cantoneira na peça embaixo numa viga aqui tem uma viga você pendurar uma outra peça secundária por exemplo pela parte de baixo você também pode ter uma fissura aqui enfim detalhes que a gente vai discutir com vocês na construção e olha um exemplo desse aqui que muita gente pergunta não tá errado isso olha essa peça aqui isso aqui é curioso por dois motivos Freda se você quiser que der o horário me interromper a gente para não segue tá muito legal vai tranquilo tá bom quando faltar o que uns 20 minutos para as nove aí eu te aviso se a gente chegar pronto tá bom legal então olha que curioso isso aqui primeira coisa que são jogadinhas que a gente faz para poder deixar a estrutura o mais esbelto possível tá vendo que você tem nessa estrutura um vão diferente né em cada 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 região da estrutura né para essas peças ficarem todas iguais a gente ou teria que fazer pelo maior vão então teria que ficar com uma altura muito grande e as outras peças super dimensionadas ou você teria que fazer alturas diferentes então o que que a gente faz nesse caso por exemplo eu fiz aqui a gente faz uma peça em balanço outra peça com balanço né desculpa eu tô dando com mouse tá pessoal não é fácil e aqui essa peça no meio tá apoiada nessas outras duas peças e aí vem a questão né ah legal faz um balanço e apoia mas se você olhar isso aqui muita gente vocês não fizeram isso ao contrário né por que que tá feito desse jeito por aquele motivo que eu falei pra vocês da fibra aqui a peça se eu fizesse ao contrário ou seja se eu fizer esse aqui é o do outro lado né se eu fizesse desse jeito aqui o que que aconteceria você apoiando esse pedaço nesse pedaço aqui você poderia ter uma delaminação nesse sentido então a gente inverte pendura a peça uma na outra pra que ela force a fibra a compressão e não deixe que esse efeito aconteça na peça então você tem duas situações de projeto aí que obviamente isso de experiência acumulada né e muito estudo no material pra que você consiga a estrutura mais esbelta possível e ainda você tem o Elenna fez essa jogadinha aqui se a peça trabalhar né quando ela ela pode trabalhar diferente da outra você não ter esmagamento da fibra naquela posição então tudo isso parece às vezes um detalhe assim ah fiz só porque eu achei bonito não tudo tem um motivo técnico e até a percepção de desalinhamento também né que quando ela trabalhar cada uma vai movimentar sim você poderia ter uma altura se ela pretensamente tivesse junta e dificilmente ela estaria né exatamente exatamente então aí a gente tem um manual também de concepção né de detalhes construtivos que vocês podem solicitar depois eu mando pra vocês o material que tem muita informação sobre interfaces né isso aqui por cima é uma interface isso é uma planta né interface de alvenaria com pilar de madeira nunca colocar encher de prego encher de parafuso pra tentar unir uma coisa na outra a gente faz um a gente faz um friso no pilar e coloca uma tala de madeira que não vai permitir essa união entre uma entre um material e o outro e aí você faz um rebaixo na alvenaria aqui na argamassa né porque você vai ter movimentação diferente da madeira e da alvenaria então você força qualquer fissurinha aconteça neste local aqui quando você rebaixa a argamassa e você não enxerga porque ela tá rebaixada né então fica mais escuro ali você não enxerga e ao mesmo tempo você tem essa tala aqui impedindo passagem de água e luz né e travando a parede com com o pilar de madeira detalhes de cobertura metálica e tudo tudo isso tem no nosso no nosso manualzinho que a gente manda pra vocês aqui uma coisa interessante pra vocês verem como mudou né daquela época que a gente mostrou ali da nativa até hoje vai avançando também né a própria tecnologia da madeira e nesse caso a gente parou de usar esse tipo de solução em que você tem uma cantoneira metálica que era mais barata mais simples mas ela ficava aparente e ela atrapalhava demais quem fosse fazer cachilho enfim quem fosse fazer qualquer outro elemento que tivesse interferência com a estrutura e passamos a uma uma estrutura que uma uma ferragem que fica dentro da madeira mas ela tem outros motivos técnicos pra também ter avançado dessa forma o motivo número um proteção contra incêndio o aço é o ponto fraco no caso de um incêndio numa estrutura então você tem que proteger o aço por quê? porque o aço ele não pega fogo obviamente mas ele escoa então você tem que proteger e não tem melhor material do que a madeira que forma uma camada de carvão e que enquanto você tem lá 800 graus ali pegando fogo no incêndio você tem lá dentro 20 graus carvão o melhor isolante que tem na natureza isso eu tô falando pra estruturas do tipo da nossa que são estruturas de massa que você trabalha com peças grandes qual que é o princípio disso? depois eu mostro mais pra frente mas você não usa você não vai acender uma fogueira por exemplo com uma tora de madeira você não joga a tora lá e fica tentando pôr fogo você não vai conseguir então é do mesmo forma uma peça desse tamanho pra pegar fogo primeiro precisa estar 300 graus né pra ter um princípio de carbonização fora e depois que você tem essa camada de proteção que a gente usa justamente pra proteger a estrutura no caso do incêndio ah desculpa esqueci de falar fora isso você colocando a ferragem pra dentro você ela não aparece é uma coisa uma solicitação antiga da arquitetura né pra que não aparecesse as ferragens e você tem um outro um outro motivo também esse tipo de estrutura que eu vou mostrar no próximo slide ela ela transforma a conexão numa conexão que não é não é uma rótula quando você tem uma cantoneira desse tipo aqui então você tem por exemplo um pilar né uma cantoneira aí você vem e coloca uma viga aqui essa viga quando ela deforma quando você põe carga aqui ela tem tendência a fazer isso aqui né nossa tá péssimo espero que vocês estejam entendendo ela roda aqui a cabeça dela então toda vez que uma estrutura trabalha separada de outra né uma parte da estrutura da outra você tem uma deformação maior no meio do vão aqui e como a madeira um dos aspectos mais importantes no cálculo é a deformação a gente se preocupa muito com isso aí quando você coloca ao contrário dessa cantoneira você joga uma cantoneira aqui dentro que tá pinada né e que vai impedir que essa peça trabalhe de uma forma separada você consegue transformar isso num pórtico e fazer com que a estrutura seja muito mais esbelta muito mais rígida e trabalhe como se fosse uma peça soldada ou concretada toda junta né e aqui nesse vídeo dá pra ver é eu não sei se vocês têm o mola estrutural aí na faculdade infelizmente não temos ainda mas tá na wish list aqui é isso que eu ia falar olha pode falar aí que que eu que eu falei pra vocês tem que ter porque se eu se eu tivesse isso quando eu tava aprendendo o que que era momento eu não tinha sofrido tanto pra saber o que que né que é um conceito meio não é muito óbvio né mas enfim aqui ó então ele tá mostrando pra gente o que seria uma ligação rotulada e aí você tá vendo que ela não é estável né que você tem rótulo aqui embaixo você tem rótulo aqui em cima né aqui e aqui aí você coloca começa a colocar um contraventamento isso é uma das formas de você é o que a gente fazia com as estruturas de madeira nativa quando tá vendo que aí você trabalha com as duas a viga e o pilar estão trabalhando junto a mola ela mostra isso é bacana né pros estudantes a mola ela mostra como ela deforma ela mostra onde estão as cargas né e aí é uma ligação rígida que é o que eu tô que a gente tá fazendo hoje né tanto na ligação de piso quanto na ligação de 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 viga e pilar aí você não precisa assim na verdade a gente conta com as alvenarias como contraventamento mas em tese a estrutura estaria contraventada só com as conexões tá vendo que o pilar deforma junto com a viga isso é uma ligação rígida então essa importância da gente sempre pensar em como vai fazer as conexões se alguém trouxer pra vocês um projeto de estrutura de madeira só com as peças de madeira vocês podem jogar fora porque a ligação é a parte mais importante do projeto e esse sisteminha o mola é muito bacana é uma coisa que é legal e não é tão caro viu acho que pra uma universidade é legal ter muito bom bom pra situar Daniel são 8 e 33 tá bom então de repente se a gente for encaminhando pra finalização deixou pra sobrar um tempinho que é possível que os alunos tenham perguntas né os professores também alguns comentários legal deixa eu só eu vou passar rapidamente por isso aqui porque é o seguinte na análise estrutural você tem diversos componentes que a gente se preocupa e hoje em dia a gente consegue parametrizar muita coisa se vocês ainda não tiveram contato você tem hoje programas como o rinóceros trabalhando junto com grasshopper eu acho que talvez vocês já vejam isso na faculdade mas isso ajuda não só a gente mas ajuda você consegue trabalhar com arquitetura também com esse tipo de software porque é um software paramétrico aqui a gente no caso usa outros softwares juntos até uso caramba enfim cálculos dentro do grasshopper isso é um exemplo cada bloquinho desse aqui são partes desse processo de parametrização dentro do software então você tem aqui de input ele recebe um modelo em 3D né então aqui ele extrai todos os dados do modelo joga aqui dentro do cálculo junto com as articulações e as ações de vento carga peso próprio efeito do que tiver faz o cálculo e devolve as sessões né e as cargas na fundação lembra que eu falei do projeto que vocês tem que oi ah desculpa é o projeto que vocês tem sempre que se preocupar com as conexões olha a quantidade de cálculos que a gente tem que fazer para tratar as conexões então mais uma vez quem entregar um projeto só com as peças de madeira isso não é um projeto estrutural de madeira isso é só uma parte aqui é um exemplo do que a gente faz então você já tem aqui o rinóceres por exemplo mostrando para você onde você tem concentração de deformação por exemplo no caso aqui está mostrando deformação nos lugares mais escuros manda lá para ele faz todo o cálculo e devolve aqui já com as sessões que seriam as sessões calculadas para a estrutura você pode tratar com ele aqui está vendo que está deslizando essa reguinha aqui ao mesmo tempo a gente estava estudando quantos pinos porque tem uma questão de fabricação é importante para a gente ver você consegue ao mesmo tempo que está calculando você enxerga o que está acontecendo e estruturas mais complexas e a gente joga num software que é o RFem que aí a gente calcula com elementos finitos e olha pessoal como isso aqui é a concepção de um mesmo projeto com duas concepções completamente distintas então olha como você pode para uma mesma arquitetura ter uma estrutura completamente diferente isso tudo por isso que é importante a gente discutir com vocês no projeto para a gente não tomar um partido que seja um partido que vá contra o que vocês estão imaginando ou propor uma solução às vezes que é uma solução que vocês não estão imaginando e que seja uma solução mais viável mas muda muito a arquitetura então é importante sempre fazer isso junto com vocês eu vou pular isso aqui tem bastante coisa viu mas vamos vamos parar por aí porque senão a gente não vai ter para as perguntas a gente gostaria de ter tempo né Daniel para ver toda 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 a apresentação que está muito interessante eu mando para vocês depois porque tem um finalzinho que mostra as obras que tem lá fora é bem legal tá bom e desde já já fica o convite também para você voltar e apresentar mais mais coisas nos próximos eventos um prazer quando vocês quiserem mas muito muito legal pessoal até agora no chat a gente não recebeu perguntas mas vocês podem ou escrever no chat ou levantar a mão a partir de agora para fazer perguntas ao Daniel tá certo? alguém algum professor queria fazer algum comentário eu quero aproveitar antes enquanto algum professor ah lá a Vini já quer já quer comentar então vou passar a palavra a ela mas não sem antes agradecer muito ao Daniel por reforçar com os nossos alunos a importância e a potência que a arquitetura tem quando a gente se propõe a dominar a estrutura entender seja ela de madeira seja ela do material que for mas a gente realmente conceber arquitetura e estrutura nos projetos então esse é um apoio muito valioso que a gente tem de relembrá-los e de pôr isso em prática nos projetos excelente então Vini pode fazer seu comentário vai ser rapidinho Daniel eu tenho o costume de trabalhar com light steel frame e a minha pergunta vai para o uso da madeira do wood frame qual você diria que é o grande pulo do gato no wood frame em relação ao steel frame se é custo qual é a diferença se é em relação ao custo se é em relação à estrutura porque o detalhamento de projeto ele é necessário para ambos os tipos de projeto usando a tecnologia do light steel frame ou usando a tecnologia do wood frame mas quais seriam os benefícios do uso do madeiramento que você tem trabalhado na construtura tá bom primeiro até para ficar claro quando você faz o tipo de estrutura que a gente usa é uma estrutura portante então você independe do que você tem de fechamentos por exemplo qual que é a grande diferença da gente para o wood frame ou para o steel frame você não tem paredes portantes então quando você trabalha com o steel frame wood frame você a tua parede já faz parte da estrutura e no nosso caso se você derrubar as paredes a estrutura continua de pé então tem uma primeira questão que é só de conceito só para a gente deixar claro para os alunos para não confundir isso é uma coisa agora em relação a custo porque você mencionou o light wood frame então você poderia como aquela casa pré-fabricada que a gente fez a gente fez a estrutura portante mas os fechamentos foram feitos com assim é o light wood frame é o drywall você tem os perfis ali não são portantes é com o gesso acartonado mesmo mas aquilo poderia ser um wood frame enfim poderia ser só que são elementos distintos se você for pensar uma comparação hoje que a gente acabou de voltar da fábrica eu não sei se vocês viram no Estadão hoje saiu a gente foi visitar a fábrica da Tenda hoje já existe a Tec Verde no Sul e que faz wood frame e existe hoje a Tenda que também entrou nesse mercado investimento altíssimo a fábrica é gigantesca tem 200 metros de comprimento é um negócio muito grande para produzir Minha Casa Minha Vida agora é outro nome esqueci verde e amarelo acho que chama enfim para produzir aquele tipo de estrutura muito viável tão viável que a tenda partiu para esse tipo de construção então hoje eu diria se você for fazer em pequena escala como é por exemplo o do a construção dos Estados Unidos que atende a todo tipo de estrutura só que muitas das construções são feitas no local com o de frame tem steel frame também mas a maior parte é o de frame eu diria que 80% do mercado aquilo lá aqui no Brasil tem poucas empresas e deve ser mais caro do que o steel frame hoje acho mas se você parte para uma industrialização completa como é por exemplo da Tec Verde lá no sul ou da tenda aqui é imbatível e é imbatível numa construção que você tem um preço que é limite então eles estão brigando com o concreto o concreto já ficou mais caro e para um produto também tem uma questão ambiental de fornecimento importantíssimo então acho que tem uma relação forte com custos mas tem uma relação em relação a parte mecânica da solução eu acho elas são muito parecidas o de frame e o de frame mas custo hoje já está bem mais barato e o de frame e acho a questão ambiental não tem discussão um é o material que você tira e acaba e o outro de fato você consegue trabalhar com florestas plantadas que é o que a gente faz era isso deu para deu sim obrigado professor Roberto está com a mãozinha levantada com você Roberto obrigado eu eu tenho a seguinte pergunta a gente tem um convênio agora com a Universidade de Berlim e no semestre passado com os alunos a gente até desenvolveu um projeto de uma intervenção lá no que foi o aeroporto de Tegel que deixou um grande vazio urbano e chamou a atenção que eles têm uma parte de um desenvolvimento habitacional muito grande prevista para essa área todinha em madeira são edifícios de habitação não de grande altura o mid-rise que eles não usam muito arranha-cerros mas tudo em madeira e uma das questões que a gente questionou e perguntou foi em relação a segurança por exemplo proteção contra incêndio a minha pergunta é a seguinte como é que é prevista essa proteção contra incêndio e se nós temos no Brasil já legislação em relação a isso por exemplo para edifícios que tem que tem normas mais estritas como é que isso funciona você vê um futuro para os edifícios de média altura ou grande altura no Brasil sendo construídos com madeira sim deixa eu procurar o slide aqui que eu até mostro para vocês deixa eu já vou compartilhar a tela só eu achar primeiro para falar dessa questão de incêndio deixa eu compartilhar vocês conseguem enxergar? sim então isso aqui como é que funciona a proteção contra incêndio em estruturas de grande massa a gente essa aqui são vigas de uma obra nossa que pegou fogo essa obra pegou fogo durante uma hora e meia caiu parede de alvenaria a geladeira derreteu não sobrou nada na casa a única coisa que ficou de pé foi a estrutura que é a função que os bombeiros nos pedem num caso de um incêndio que é que a estrutura a estrutura tem que permanecer em pé para permitir que você tire as pessoas com vida do local esse é o princípio básico e como é que você faz isso com a estrutura de madeira você é desculpa é isso que eu quero mostrar bom eu vou mostrar aqui você calcula uma camada você calcula a peça ela tem uma determinada seção para resistir aos esforços aí você coloca um tanto a mais de madeira que é o quanto vai queimar durante o tempo que o bombeiro quer que você que é o tempo de fuga que o bombeiro te pede então se o bombeiro pede numa construção lá 30 minutos normal para uma residência 30 minutos está na nova desempenho você acrescenta 30 minutos de madeira porque a gente sabe quanto e isso é o bacana da madeira quanto é uma reta de quanto ela vai queimar durante X tempo você tem lá uma equação que sai dos ensaios que você faz e você percebe por exemplo aqui ó onde você tinha a união com outra seção que está intacta então onde o fogo não consegue acessar permanece intacto inclusive a ferragem que estava lá protegida em relação então ao incêndio é assim que funciona no mundo todo você tem algumas situações que por exemplo o bombeiro pode te pedir eu não quero só que resista ao esforço do carregamento durante o incêndio para eu poder retirar as pessoas eu quero também que ela não gere fumaça aí você pode por exemplo em determinados locais porque isso é normalmente aplicado para grandes áreas quando você tem um piso inteiro de madeira ou forro inteiro de madeira tem que aplicar um retardante de chama para fazer com que isso fique protegido e também aqui no Brasil eu estava conversando hoje com o pessoal quando a gente fez a visita inclusive estava lá o Guilherme Stamato que é um engenheiro amigo nosso que está participando dessa discussão com os bombeiros e isso está avançando muito hoje já está se chegando quase ao final dessa discussão e os bombeiros vão soltar recomendação de como usar a estrutura de madeira eles não vão soltar as ITs eles vão soltar a recomendação de como usar as ITs para a madeira então essa situação que está hoje você provavelmente vai conseguir construir até 12 andares usando essas recomendações acima de 12 andares aí você vai ter que entrar com um projeto para o bombeiro avaliar aí caso a caso aqui no Brasil é assim que está hoje obrigado legal esse prédio por exemplo é um exemplo de construção esse é um com 18 andares feito na Noruega até então mais alto agora vai ter um de 30 andares Daniel temos uma pergunta da Fernanda aqui no chat que é o seguinte aqui no Brasil tem uma cultura de construção em concreto e alvenaria e ferro que é muito consolidada e muda aos poucos né então ela pergunta pela sua experiência como passar para o cliente que não tem experiência com construções em madeira que não que não está não tem intimidade nem repertório com essa construção da experiência de vocês como é que vocês veem essa abordagem com a cultura hegemônica de outros materiais e a introdução deste material desse material olha o mais fácil que eu digo para vocês é levem os clientes para visitar tanto a fábrica quanto as obras que a gente fez isso é o jeito mais fácil de convencer a gente brinca fala que o cliente quando chega na fábrica ele já fechou a obra porque a hora que ele vê toca o material vê exemplos que a gente mostra enfim se ele for na obra então facilita muito mas vocês vão perceber ao longo da carreira também que a influência de vocês é muito grande viu o cliente ele tem muita confiança no que vocês vocês tem que estar convencidos então se vocês ainda não estão por favor nos visitem vejam obras isso é o mais importante quando você passa essa segurança para o cliente e mostra exemplos é muito difícil a gente não tem tido nenhuma nenhum caso em que o cliente finca o pé e fala não eu não quero pelo contrário que a gente muitas vezes o cliente a gente não atende o cliente de fato a gente atende vocês então o nosso cliente são os atetos o cliente final às vezes ele liga para a gente eu quero fazer uma casa então a gente fala a gente precisa de um projeto de arquitetura e aí ele liga para o arquiteto e ele fala olha eu quero fazer com a ITA aí depois é que vem o projeto de arquitetura então isso tem acontecido com alguma frequência muito bom pessoal mais alguma pergunta aqui no chat eu só via da Fernanda alguém de mão levantada não estou vendo os participantes aqui bom acho que dá tempo rapidinho de eu fazer a minha então posso fazer uma porque é muito curiosa em relação a compatibilização na obra vocês vão montar e aí é outra equipe que fez fundação é outra equipe que fez de repente alguma instalação hidráulica prévia coisas assim como que é essa relação com equipes convencionais de obra visto que a gente não tem um controle dimensional muito grande tradicionalmente na construção civil brasileira como que é essa experiência assim a gente a gente tenta matar qualquer dúvida e qualquer problema que possa acontecer em projeto ou seja a gente já conversa tanto com o construtor ou todas as outras equipes que vão trabalhar lá na obra antes alerta sobre problemas que podem acontecer compatibilização com outros sistemas enfim para que isso não aconteça na obra que de fato é o pior lugar para acontecer porque a estrutura vai para a moldada não tem como a gente ficar mudando lá então isso alguns detalhes de fundação a gente pede por exemplo para deixar um furo de 3 polegadas na posição onde vai entrar um pino nosso de 1 polegada para justamente ter uma folga porque é isso a construção tem precisão de centímetros e a nossa precisão é milímetro não dá para arrumar na obra e por incrível que pareça não sei se tem acontecido isso com vocês na região de vocês com a arquitetura em geral mas aqui teve um boom de construção e muita gente indo para o interior muita gente atrás de residência no interior então a gente está sobrecarregado tem venda até o ano que vem está ótimo não estou reclamando mas de fato isso teve um impacto que eu acho foi negativo teve muita construtora pequena entrando no mercado que não estava acostumada a trabalhar com a gente e a gente está sofrendo um pouco com essas menores porque de fato é assim às vezes você chega tem 8 centímetros de diferença na fundação e você fala eu não consigo montar desse jeito aí o cara fala pô mas coloca um pedacinho a mais aí na sua estrutura a pessoa não tem nem noção do que é uma estrutura pré-fabricada ainda mais madeira que não dá para fazer muita coisa então sim é importantíssimo e é importantíssimo que isso quando vocês trabalharem com a gente tragam junto a construtora já presente o quanto antes para essas coisas ficarem bem claras vamos começar todos a dominar mais o controle dimensional o controle de qualidade da nossa construção mesmo que ele seja convencional sem dúvida em nome das estruturas bem calculadas bem construídas com ótimo desempenho exato bom pessoal última chance para novas perguntas se não houverem mais perguntas eu vou começar a me despedir agradecer ao Daniel foi incrível para os nossos alunos aqui eu já estou recebendo bastante bastante coisa no chat tem muita gente mandando para mim então eu vou repassar aqui as felicitações os agradecimentos de alguns de alguns alunos é muito bom é muito bom ver a construção civil no Brasil em níveis tecnológicos e de precisão e ecológicos tão altos tão bons enfim espero que a gente tenha oportunidade de dialogar com a ITA a Univap e a ITA mais vezes Vini quer fazer algum comentário opa desculpe assina agradecer ao Daniel viu Daniel muito obrigada pela sua presença pela palestra brilhante acho que todos nós aprendemos bastante com essa tecnologia e vamos projetar mais com madeira né por favor vamos motivar os nossos alunos e a nós mesmos a projetarmos melhor e com madeira e abusem da gente viu a gente está à disposição quando quiser assim que for possível marcar uma visita na fábrica né Frida isso olha só o Daniel eu conheci o Daniel porque ele nos recebeu uma vez em 2019 e muito gentil como já mostrou aqui a todos vocês e foi incrível para os alunos que foram não tinha sido a primeira vez que eu fui eu já havia visitado outras vezes mas para os alunos foi uma experiência bastante importante então espero que a gente possa proporcionar isso a todos os alunos que estão assistindo aqui hoje também isso aí muito bem pessoal estamos à disposição obrigada Daniel obrigado pelo convite obrigado a todos pela paciência boa próxima palestra imagina então agradecemos a sua presença dos nossos alunos ex-alunos e visitantes que estão prestigiando o evento temos mais atividades que estão acontecendo na 23ª SEAL e os certificados estarão disponíveis na página do evento nas próximas semanas tá bom? obrigada a todos e uma boa noite valeu pessoal um abração até mais